Fala, galerinha do Goiás Tec, beleza? Aqui é o professor Pedro Turc, mais uma videoaula para vocês. Agora para a segunda série do Ensino Médio. Vamos continuar os nossos estudos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. Se você pegar o currículo referência do Estado, a segunda série do Ensino Médio entra um pouco na história do Brasil, principalmente naquilo que nós chamamos de Brasil Colônia. Ou seja, o processo de colonização do Brasil. O processo, entre aspas, de descoberta do Brasil pelos portugueses. E é claro, um processo de exploração cultural, político e econômico. Então hoje nós vamos ver sobre esses aspectos, tá bom? Observem. Hoje é aula 7 e 8. Vocês já me conhecem, professor Pedro Turco. Uma aula para a segunda série do Ensino Médio. As nossas temáticas da aula de hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre colonização do Brasil. Aquilo que nós chamamos da chegada dos portugueses em terras brasileiras. Vamos falar sobre os aspectos gerais. Nós vamos aprofundar nas próximas aulas essa temática, porque entender o Brasil Colônia é entender um pouco da nossa herança enquanto país. Uma herança que é cultural, que é política e que é econômica, né? Então, veja, não tem como entender o Brasil contemporâneo, a contemporaneidade brasileira, se a gente não entender o processo de colonização portuguesa no Brasil. Que foi um processo duro, um processo explorativo e que faz parte da nossa história, da nossa identidade enquanto nação, tá bom? Lembrar desses aspectos, construir as memórias e identidades desses aspectos, é falar um pouco sobre nós mesmos e, é claro, da nossa nação, que nós consideramos fundamental, né? Ou seja, a história do nosso país. Observem. A habilidade da aula de hoje é identificar a diversidade social na América portuguesa. Separei alguns pontos para a gente falar da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, veja, né? Separei uma tela para vocês, vocês sabem, o professor Pedro Turco gosta de trabalhar muito com história ilustrada. Então, aqui é um quadro da chegada dos portugueses ao Brasil por volta de 1.500, né? Então, o quadro, ele é bem representativo desse período. Aqui você vê as caravelas portuguesas atracando em terras brasileiras. E desse lado de cada imagem, você observa as sociedades, né? Os povos que aqui viviam e que falsamente foram chamados de indígenas. Nós sabemos que os povos indígenas brasileiros têm culturas complexas, diferentes e muito ricas e que os portugueses, em certa medida, exploraram estes processos, tá bom? Então, veja, o contexto histórico da chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização. Primeiro, né? Eu acho que uma primeira característica é a questão das grandes navegações. Então, ocorria-se na Europa aquilo que nós chamamos de grandes navegações. Os países europeus, né? Portugal, Espanha, França, entre outros, passaram a expandir as suas rotas comerciais por todo o mundo. E esse processo de expansão que nós chamamos de mercantilismo, ou seja, a busca por mercados, criou-se aquilo que nós chamamos de grandes navegações. E os portugueses e espanhóis foram pioneiros desses processos além mar. E nesse processo histórico, né? Essa saída dos portugueses chegou-se em novas terras, ou seja, o novo mundo, que conforme eles mesmos denominavam. E esse novo mundo, um desses novos mundos, foi justamente o Brasil, tá bom? Então, essa é a primeira grande característica, as grandes navegações e a formação do mercantilismo durante o século XV e XVI. Aquilo que alguns autores chamam de acumulação primitiva. As origens do capitalismo, tá bom? Uma segunda característica é justamente o desencontro de civilizações, né? O choque de culturas. Quando os portugueses chegaram aqui em terras brasileiras, se depararam com povos muito bem estruturados, alguns que já se constituíam em torno de uma figura política do Estado, e houve ali um choque de culturas, é claro, né? Quais culturas? A cultura europeia versus a cultura indígena, né? E esse choque de culturas gerou-se inúmeros conflitos e desencontros. Tá bom? Essa é a tese do Sérgio Buarque de Holanda. E uma terceira característica é justamente a ideia do novo mundo, conforme eu falei, né? Os portugueses achavam que estavam levando um legado civilizatório para essas regiões. Então, veja, o caso brasileiro é um caso emblemático, né? Desse processo que veio com as grandes navegações e com o mercantilismo. Então, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, memorizem essa data, tá? 1500 foi o início da colonização brasileira. Ou a colonização no Brasil, né? Eles se depararam com civilizações aqui existentes. A falsa ideia dos índios, né? Os portugueses achavam que estavam chegando e constituindo rotas comerciais com a Índia. Mas, na verdade, eles chegaram em outro território que nós chamamos hoje de Brasil. E, por último, né? Eu acho que esse início da colonização portuguesa no Brasil destaca alguns conceitos fundamentais, né? Eles vieram para explorar, para povoar, conquistar e dominar. Então, veja, esse processo inicial de colonização no Brasil, ele foi um processo explorativo. As grandes navegações tinham, enquanto interesses fundamentais, a descoberta de ouro, prata, ou seja, pedras preciosas. E, é claro, extrair dessas terras aquilo que nós chamamos de especiarias. Ou seja, pegar as riquezas naturais dessas terras, transformar em mercadoria e vender lá na Europa. Então, a ideia dos portugueses era justamente essa. Chegar nesses territórios, explorar esses territórios e levar essas riquezas novamente para a Europa. Daí a ideia de mercantilismo. Quer dizer, atrás desses novos mercados ou mercadorias e essas mercadorias iam ser distribuídas e vendidas na Europa. No caso brasileiro, não foi diferente. Observem alguns aspectos destes processos, né? Então, aqui, os portugueses vieram. Primeiro, o principal objetivo era a expansão de rotas comerciais, aquilo que nós chamamos de mercantilismo. Esse período do século XV e do século XVI foi o período que nós destacamos como mercantilismo. Os principais objetivos dos portugueses ao chegarem nesses novos territórios e no Brasil, no caso brasileiro também, era explorar, ou seja, a tentativa de se achar o ouro, especiarias, pimenta do reino, cravo, canela, entre outros produtos, e, é claro, novas mercadorias, pedras preciosas, prata, entre outros, tá bom? Juntamente com esse processo de expansão econômica, né? Porque esse aspecto aqui é um aspecto econômico das grandes navegações, veio-se junto um aspecto cultural, né? Ou seja, a expansão do cristianismo, principalmente do catolicismo, porque a igreja católica era hegemônica em Portugal e em toda a Europa. E, por último, uma expansão territorial portuguesa, a busca por territórios além mar. Veja aqui a figura, né? Separei para vocês, a figura de Pedro Álvares Cabral. Separei três conceitos fundamentais, né? A ideia do colonizador. Então, Pedro Álvares Cabral tinha, né? Essa tentativa de colonização brasileira no Brasil. A ideia de um grande navegador, né? Então, ele tinha essa... Este conhecimento, né? Ele era o intelectual das grandes navegações. E a ideia do desbravador, a busca por territórios... Além mar, tá bom? Então, separei a figura de Pedro Álvares Cabral como colonizador, navegador e desbravador. Veja, né? Alguns aspectos iniciais da colonização no Brasil pelos portugueses. Então, isso aqui é a primeira etapa, né? O que nós consideramos como a primeira etapa do processo de colonização portuguesa no Brasil. Ela durou 30 anos, né? Ela foi de 1500 a 1530. Ela teve alguns aspectos fundamentais, né? Alguns aspectos que o cerca e que caracteriza esse processo. Um primeiro, né? Justamente, foi a tentativa de se criar alguns empreendimentos em terras brasileiras. Os portugueses, num primeiro momento, não acharam ouro no Brasil, o que levou um pouco o desgosto dos portugueses pelas terras brasileiras. Então, se criou-se poucos empreendimentos na época. E essa tentativa, né? De colonização, principalmente nesses primeiros 30 anos, não deu certo por conta desses aspectos que giram em torno da descoberta do ouro. Tá bom? Um terceiro aspecto é justamente o envio, né? Então, os portugueses, para não perder as terras brasileiras, ele criou algumas expedições de povoamento e se criou, é claro, né? A tentativa de explorar as riquezas naturais que existiam no Brasil. Então, veja, isso aqui é importante. Num primeiro momento, não se descobriu ouro no Brasil, não se descobriu pedras preciosas. Então, sobrou para os portugueses explorar as terras que aqui tinham e, é claro, as riquezas naturais brasileiras. Se criou-se, né? Um sistema de capitanias hereditárias, a formação de territórios a partir das sesmarias e esses territórios foram doados, né? Para as elites portuguesas que queriam, em certa medida, explorar essas terras, seja através de produção de cana de açúcar, seja através da exploração das riquezas naturais e, principalmente, do pau-Brasil. Observe esses aspectos. Aqui, as capitanias hereditárias. Então, numa tentativa de se polvoar, explorar o território brasileiro, os portugueses criaram as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias? Eram pequenas propriedades de terra, né? E essas propriedades de terra eram doados, né? A elite portuguesa que queria explorar os territórios brasileiros e, é claro, a riqueza natural do nosso país. Aqui você vê, né? O Tratado de Tordesilhas. De um lado, território espanhol. De outro, território português. E as seis marias, né? E as capitanias hereditárias que foram construídas durante esse período. Aqui um pouco das características das capitanias hereditárias. Então, o primeiro ponto, né? Eu já falei a questão de polvoar o Brasil, a colônia. Uma outra questão, o segundo ponto é de organizar e explorar as terras brasileiras. E um terceiro e último ponto importante que vale a pena a gente ressaltar é justamente a escravização, né? A escravidão dos povos indígenas. E isso aqui gerou impactos culturais seríssimos para a identidade e para as memórias históricas no Brasil. Tá bom? Lembrem-se, capitanias hereditárias. Existe um grande autor chamado Nelson Werneck Sodré. Ele trabalha com a ideia de um Brasil semifeudal. A tese do Nelson Werneck Sodré é a ideia de que o processo inicial de colonização no Brasil era a partir de um semifeudalismo, né? Era a divisão dessas terras em pequenos feudos que eram as capitanias hereditárias e que se passou ali, né? A constituir grandes lavouras, grandes latifúndios e, é claro, desenvolvimento da agricultura em larga escala. Vale a pena vocês irem atrás desse autor, aliás, desse importante autor. Tá bom? Veja, a estrutura fundiária das capitanias hereditárias. Isso aqui é importante. Primeiro, né? As capitanias hereditárias vinham a partir de doações de terras da coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa doava terras para as elites e essas elites que quiserem explorar o Brasil vinham com esse intuito. Os donatários, né? As pessoas que recebiam essa doação eram responsáveis em explorar as terras brasileiras. Então, ali, né? O desenvolvimento, o investimento em atividade econômica marcou também essa estrutura fundiária brasileira. E, por último, né? Vou destacar o processo de escravidão dos indígenas, que foi um processo que gerou um choque cultural. Tá bom? Cultural. Isso. Então, vamos para as atividades, né? Separei para vocês as duas atividades da nossa apostila e agora o professor Pedro Turco vai corrigir com vocês, tá bom? Então, observem, atividade 1. Então, essa é a questão 7. Ela é uma questão de interpretação de texto, né? Então, é uma questão de nível operacional. Se a gente for pegar a taxonomia de Bloom, a gente vai ver que é uma questão de nível operacional, porque tem um elemento externo. Então, veja, questão 7. Leia o trecho abaixo e responda. A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre outra. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Então, veja, os portugueses submeteram ao seu domínio as populações que aqui viviam e que foram chamados de indígenas. Vamos à questão, né? Assinale a alternativa correta. O trecho acima, esse trecho, refere-se aos, letra A, ao processo de colonização na América Espanhola, ao processo de colonização na América do Norte, letra C, ao processo de colonização no continente africano, letra D, ao processo de colonização portuguesa no Brasil, ou letra E, ao processo de colonização portuguesa na Argentina. Então, a resposta certa dessa questão, o texto, se refere ao processo de colonização portuguesa no Brasil. Resposta certa é a letra D. Então, esse trecho fala um pouco das características e do objetivo, né? Dos portugueses em terras brasileiras, que é justamente criar um processo de colonização e exploração desses processos. então, a resposta certa da questão 7 é a letra D. Vamos para a questão 8, né? A questão 8 é uma questão de análise de imagem. Então, diz assim, observe a imagem abaixo e responda. Então, a imagem abaixo é claramente um processo inicial da chegada dos portugueses em terras brasileiras. portuguesas. Então, você vê as caravelas portuguesas e do lado de cá, né? Você vê as populações indígenas. Então, vamos às alternativas, né? Assinale a alternativa correta. A imagem acima retrata. Letra A. O encontro conflituoso entre portugueses e indígenas no Brasil colonial. Letra B. O encontro amigável entre portugueses e indígenas no Brasil colonial. Letra C. O encontro entre povos aztecas e incas. Letra D. O encontro conflituoso entre europeus e asiáticos. Ou letra E. O encontro entre espanhóis e portugueses na Europa colonial. Então, a resposta certa, né? Da questão 8 é a letra A. A imagem retrata é o encontro conflituoso, né? Entre os portugueses e indígenas no Brasil colonial. Resposta certa da questão 8 é a letra A. Tá bom? veja, separei pra vocês um pequeno documentário que trabalha as características e os aspectos gerais desse período que eu acabei de falar pra vocês e que nós acabamos de ver. Sugiro que assistam o documentário por inteiro pra fixar, pra memorizar todos esses conceitos que eu acabei de expor e, é claro, todos esses conteúdos que nós vimos na aula de hoje. No mais, um forte abraço do professor Pedro Turco até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Os portugueses são nativos da Península Ibérica e das Ilhas de Açores e Madeira. Seu idioma oficial é o português e tem o catolicismo como religião principal. Sua ligação com o Brasil é fruto da Era dos Descobrimentos, iniciada em 1415. Limitados pelo domínio espanhol do comércio terrestre e pelo domínio italiano do mar Mediterrâneo, os portugueses se lançaram no Atlântico, buscando conquistar a costa africana. Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o caminho para o Oriente foi fechado. Coube a Portugal encontrar um novo caminho para as Índias, feito alcançado por Vasco da Gama em 1498. graças ao aperfeiçoamento português das técnicas de navegação, cartografia e instrumentos, além de seus velozes navios, as naus e caravelas. Para contornar a África, era necessário se afastar da costa para evitar uma grande área de calmarias. Uma das versões mais conhecidas sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 relata que Pedro Álvares Cabral acabou desviando-se demais da rota, ancorando no litoral da Bahia. Contudo, muitos historiadores acreditam que Cabral já sabia da existência de terras no oeste e foi encarregado pela coroa portuguesa de tomar posse do local. Nesse período, o reino da Espanha também fazia grandes avanços na navegação, chegando ao litoral do Caribe em 1492. Essa disputa fez os dois reinos assinarem o Tratado de Tordesilhas, que dava aos portugueses a posse de toda a terra descoberta a uma área de 370 léguas ao oeste da linha de Cabo Verde e aos espanhóis, toda a terra além desse limite. Nos primeiros 30 anos, as expedições portuguesas ao novo território limitaram-se a reconhecimentos militares e a exploração do pau-brasil, cuja abundância foi responsável pela nomeação destas terras. Foi só em 1530 que a coroa portuguesa sentindo-se ameaçada com as constantes expedições de reconhecimento de holandeses e franceses, começou seu sistema de colonização, fundando vilas e criando o sistema de capitanias hereditárias. Porém, esse sistema fracassou e foi instituído um governo centralizado, onde o governador-geral, escolhido pelo próprio rei, fundava vilas, combatia a pirataria e controlava a exploração econômica das terras. Os jesuítas foram grandes aliados dos colonos, fundando missões no interior para a catequização dos índios. Isso estimulou as entradas e bandeiras, expedições com o objetivo de encontrar ouro, prata, diamantes e escravos. Nesse processo, milhares de indígenas foram dizimados por não aceitar a dominação dos chamados bandeirantes. A predominância masculina nos primeiros anos de colonização deu início a um grande processo de miscigenação da população, com a formação de vários casais de portugueses e índias, cujos descendentes encontram-se hoje na árvore genealógica de muitas famílias brasileiras. Além da cana-de-açúcar, os portugueses foram responsáveis ao longo do período colonial pela introdução do cultivo do cacau, da laranja, do café, de especiarias e também pela criação de gado no território brasileiro. Os colonizadores portugueses deixaram um rico legado na gastronomia brasileira, atribuindo-se a eles a criação da feijoada, a introdução do bacalhau e a produção da cachaça, graças aos inúmeros engenhos de açúcar. Na arquitetura, os portugueses importaram as principais correntes estilísticas da Europa, fazendo com que, ainda hoje, construções centenárias sejam declaradas patrimônio mundial pelo Unesco, com grande destaque para a rica arquitetura religiosa, que expõe a forte influência do catolicismo no país. Porém, a maior herança portuguesa para a cultura brasileira é também a principal ligação entre os vários grupos étnicos e culturais que hoje habitam o Brasil, o nosso idioma. A CIDADE NO BRASIL Amém.